A Força Política Pessoas, Animais, Natureza viu o seu grupo parlamentar reduzido à sua porta-voz, Inês de Sousa Real, nas legislativas de há dois anos. Contudo, a Sul, o PAN teve as suas melhores percentagens de voto a nível nacional, nomeadamente em Olhão, Albufeira, Algesur, Portimão e Faro. No Barlavento, em Lagos, registrou mesmo o seu recorde de 2022, com 2,73% dos votos. Faríamos que olhássemos para o nível da região e o resultado a nível da região, reflete o trabalho que vamos fazer no terreno, com as pessoas, com a causa animal, que é que nos é muito carinho. No Algarve, acabam por estar mais identificadas com aquilo que são as causas que nós defendemos, os nossos três pilares, causas sociais, animal e ambiental. Acaba por refletir que as pessoas se sentem mais identificadas por isso, daí captarmos mais votos aqui na região. Não terá só diretamente a ver com o trabalho que vamos fazendo, lógico que isso tem a sua influência, o seu peso, mas as pessoas se sentirem mais identificadas com isso, relativamente, porque a porcentagem a nível nacional ainda assim é baixa, é pequena, sempre ali a rondar os 3%, mas eu diria que reflete essa maior identificação com aquilo que são as causas que nós defendemos. Não vejo qual a razão, não sei, e talvez pela pessoa que encabeçou a lista, porque era uma pessoa também muito conhecida, penso eu, não sei dizer o porquê, não é? Mas também é uma coisa, e quando fala de gostar de animais, também há uma divergência grande entre o que são animais de companhia e o que são animais selvagens. Nós aqui somos um zoológico, trabalhamos mais na área da conservação de espécies também, e não no romantismo do cão e o gato. Obrigado.